Olá, Cristalpones! Aqui é a Laura Melipelial, com um vídeo que eu queria ter postado no Halloween do ano passado, mas eu só estou postando agora, que é sobre as versões malignas das Minisix. Eu estarei citando algumas exceções, antes de vocês me corrigirem. Eu não estarei falando das versões corrompidas delas, daquele episódio do Labirinto do Discórdia. E eu também não estarei falando da famosa Picamena. Ela não faz nada de maligno, e esse negócio dela ser maluca nem existe na série. Foram os fãs que inventaram pra fazer creepypastas toscas. Então, vamos começar com o nosso vídeo. Começando pela Twilight. A Twilight, junto com a Applejack, se eu não me engano, é a rara exceção quando falamos de versões malignas dos personagens. Porque ela não teve nenhuma. Só se conta aquela versão do episódio das 6 malvadas. Mas eu acho que isso seria meio trapaça, pois aquele é um clone maligno dela. E esse vídeo é mais focado nas Minisix agindo que nem vilões. Mas não temos mais nenhum exemplo. Além da Midnight Sparkle. Só que ela é do Equestria Girls. E ela é da Scythwa e não da Twilight. Isso não é oficial, mas também vale a pena citar. É que em meados de 2015 até 2017, mais ou menos. Circulava pela fandom de Malieropony. Uma versão maligna da Twilight. Que se você é um fã mais antigo da fandom, você deve se lembrar dela. Pois ela ficou até que bem famosinha. E a cada temporada que eles lançavam, sempre surgiu o boato de que ela ia ser a vilã principal da temporada. E sei lá o que. Mas os roteiristas de Malieropony não deviam nem saber da existência dessa personagem. Imagina então colocar ela na série. E eu lembro que eu passava horas e mais horas só lendo fanfics da história de fundo dessa personagem. E era cada fanfic uma mais tosca que a outra. Também temos a nossa preciosa Harriet. Ó, os bilingües vão sacar a piada. Você com certeza já deve ter visto circulando por algum lugar essa imagem da Harriet dos Olhos Verdes. Eu também já vi, mas até pouco tempo atrás eu não lembrava de que episódio era esse. Pois bem, essa Harriet dos Olhos Verdes veio do episódio Manifestação Inspiradora. Eu não tenho nenhuma lembrança de ter assistido esse episódio na época, quando ainda passava Malieropony na TV. Então só recentemente que eu assisti. E a premissa é o seguinte. Imponível, eles estão preparando um tipo de festival. E a Harriet tenta contribuir fazendo um show de marionetes. Porém, quando ela vai se apresentar pela primeira vez. O marionetista. Nossa, que palavra complicada de falar. Acaba falando muito mal do trabalho dela. E por causa disso ela fica muito chateada. O Spike até tenta consolá-la. Sugerindo que ela fizesse alguma outra coisa pra feira. Só que a Harriet tá muito triste. E ela estava sem tempo pra preparar outra coisa às pressas. E então o Spike tem a brilhante ideia. De roubar um livro que tava ali no castelo abandonado das duas irmãs princesas. E andar pra Harriet. Falando que aquilo ia manifestar as inspirações dela. E graças a esse livro a áurea dela fica verde. Que no caso é aquele negocinho lá na magia dos pôneis. Só que ninguém dá tanta importância. Ela vai lá, faz o show do jeitinho que ela queria. Mas dessa vez o marionete está chato à prova. E o Spike até tenta devolver o livro. Mas a Harriet joga um charminho nele. Que faz ele mudar de ideia. E por causa disso ela passa mais um tempo com o livro. Porém, quanto mais ela usa essa magia. Mais doida ela vai ficando. Ou melhor, mais inspirada. E assim ela começa a embelezar a pônei, viu? Fazendo as coisas que ela quer. E ela vai fazendo muitas modificações pela cidade. Mas ela pede pro Spike manter segredo. Mas a magia da manifestação só sai do corpo da Harriet. Quando o Spike fala que as mudanças que ela estava fazendo eram ridículas. E assim o feitiço acaba. Pra alguns essa versão da Harriet não conta como maligna. Já que a intenção dela era em tese boa, digamos assim. Eu ainda fico meio dividida. Quando se trata em decidir se essa Harriet é ou não maligna. Também temos a Rambo Dash maligna. Tem um episódio chamado Tortas e Segredos. Que eu já tinha feito o resumo desse episódio nesse outro vídeo. Então pra não ter que ficar me repetindo. Eu só vou colocar o trecho desse outro vídeo. Aproveitem. Tortas e Segredos. Onde a Pinkie Pie descobre que a Rambo Dash não está comendo as tortas de presente que ela dá pra ela. Então ela monta toda uma investigação pra saber se isso é verdade ou não. E quando ela descobre a verdade ela imagina uma versão maligna da Rambo Dash. Que não gosta das tortas dela. E é nessa parte que eu queria chegar. A Pinkie Pie fica tão paranoica com esse lance da Rambo Dash não gostar das tortas dela. Que ela imagina essa versão monstruosa da Rambo Dash. Que destrói as tortas dela com olhos de laser. Essa cena é meio engraçada. Pois é absurda demais pra acontecer na vida real. E quando eu digo vida real é na realidade dos personagens. E por último. Temos a nossa famosíssima Flutterbatch. Ela apareceu em dois episódios. Sendo o primeiro deles o episódio chamado Morcegos. Onde uma espécie de morcego chamado Morcegos das Frutas começa a destruir o pomar da Applejack. E a Applejack resolve pedir ajuda pra suas amigas. Pra elas conseguirem se livrar dos morcegos. Apesar da Fluttershy ser contra a ideia. Mas mesmo assim elas tentam expulsá-los. E a Toilette resolve lançar um feitiço. Na qual tiraria a fome de frutas dos morcegos. Mas algo dá errado. Pois a fome dos morcegos acaba passando pra Fluttershy. Que acaba virando a Flutterbatch. Ou Fluttershy Vampira como você preferir. E por causa disso elas precisam não tirar a fome de frutas da Fluttershy. E devolver pros morcegos. E graças a isso a Applejack os morcegos entram no consenso. E ela se livra de metade do pomar pros morcegos poderem comer as frutas. A Flutterbatch também apareceu no episódio A Mestre do Medo. Que é um especial de Halloween. Onde ela dá um baita susto nas amigas dela. Apesar de que eu acho que esse último não conta. Pois enquanto na primeira apareceu da Flutterbatch. Ela realmente não conseguia se livrar daquela versão morcego. Aqui foi tudo ensaiado. Mas mesmo assim. A intenção da Fluttershy foi meio maligna. Digamos assim. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo qual versão maligna dos personagens vocês gostariam que aparecesse mais em outros episódios. Comenta à vontade. Eu leio todos os comentários. E aproveita que também já vai deixando o seu like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho das notificações. E se inscrevendo no meu canal secundário também. Então foi isso. E tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.